Olá, meu nome é Yuri, sou profissional de educação física, estudante de doutorado pela Universidade de São Júlio da Cidadeu, membro do grupo de estudos Getafes e pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação do Unifaema. Hoje eu gostaria de convidar vocês para acompanhar a nossa rotina do exercício físico para os pacientes em diálise aqui de Arquemes, sendo que essa atividade é um braço de atividades de pesquisa e de extensão. Meu nome é Kátia Regina, sou diretora aqui do Centro de Diálise, estou aqui no mandato desde março de 2017. O Centro de Diálise trata toda a região do Vale do Chamaria, são 10 municípios, hoje nós temos 210 pacientes em tratamento. O que a gente sentiu aqui com o projeto que foi implantado aqui pelo Yuri? Os pacientes tiveram uma melhora muito significativa na qualidade de vida deles, porque a atividade física veio agregar eles valores na vida deles, que antigamente eles achavam que não tinham essa condição de estar se movimentando, de praticar uma atividade física. Então hoje você vê eles muito felizes, até sentindo a falta que o Yuri vai fazer com a finalização do projeto aqui. Eu sou a enfermeira Michele Giroudo, sou responsável técnica pelo Centro de Diálise, sou especialista em nefrologia. Estou na unidade desde sua inauguração, nós inauguramos em julho de 2014, para realizar atendimento a pacientes renais crônicos do Estado. Anterior à inauguração, os pacientes se deslocavam dos seus municípios para Porto Velho, para a capital, e com a vinda do nosso centro, eles diminuíram um pouco essa viagem. Nós atendemos todo o Vale do Jomari e o município de Jaru, então são 10 municípios atendidos. Uma média de 200, 210 pacientes hoje realizam tratamento de diálise na nossa unidade. Esses pacientes, eles são na sua grande maioria pacientes renais crônicos, que precisam do tratamento para dar continuidade à sua vida, às suas rotinas diárias. Nós tivemos durante um período a presença do Yuri na nossa unidade, realizando um trabalho que só veio a somar a qualidade de vida ao atendimento realizado a esses pacientes renais crônicos, onde tanto os pacientes como os servidores puderam entender que o paciente renal crônico não é limitado à máquina. Ele pode, sim, realizar uma atividade física, ele pode, sim, ter uma melhora na sua qualidade de vida. E esse trabalho desenvolvido veio para somar com a nossa experiência, com o atendimento já realizado com os pacientes. É muito gratificante ver a alegria dos pacientes, ver a satisfação deles com o trabalho realizado. Eles perceberam que eles têm, sim, uma vida ativa, eles podem, sim, praticar uma atividade física, e como essa atividade física melhora a qualidade do paciente. A gente tem algumas experiências relatadas de pacientes com dificuldades de mobilidade, que tinham uma certa dificuldade em estar deambulando, e hoje, com a regularidade da atividade física prestada na unidade pelo Yuri, eles perceberam que eles tiveram melhora no seu quadro. Já não dependem da muleta, como era anteriormente, que ficou um pouco mais fortalecida a sua musculatura, que até então não era exercida, não tinha uma atividade física regular, mesmo sendo três vezes por semana, alguns minutos que eles ficam ali na máquina fazendo essa atividade, eles perceberam a melhora diária na sua evolução. Então, o trabalho desenvolvido foi muito válido, foi uma experiência nova e uma experiência que mostrou para nós que o paciente renal crônico não depende 100% da máquina, ele também depende dele, da vontade dele, e a atividade física faz diferença na vida dele, como na vida de qualquer outra pessoa que tenha as suas habilidades físicas estabelecidas. Nesse sentido, é bom a gente ressaltar que os programas de atividade física dentro do ambiente de diálise é aproximadamente 4% aqui no Brasil, segundo o estudo de Barros 2021. Isso é por causa de alguns acontecimentos ou de alguns contextos, dentre eles, a falta de protocolos bem definidos para esse público, e, por vezes, também a falta de parcerias com as universidades, além de equipamentos também, que fazem toda a diferença aí para que a gente consiga um programa bem sucedido. Deus, quando eu comecei a fazer o desencanto aqui, estou sentindo bem, graças a Deus, muito contente. Eu estou aqui na Diálise, estou fazendo exercício, essas pedaladazinhas, estou achando muito bom. Para mim, tem sido muito bom. O dia que a gente não faz, a gente sente muita falta, porque eu gosto de fazer exercício, eu gosto de me exercitar. É bom para a saúde, é bom para a memória, é bom para tudo. Até para dormir, a gente dorme melhor no dia que faz. Ao fazer a memória do roteio, eu estou participando, porque teve a sua participação, para quem queria participar e tal, eu estou participando. Só que desse negócio aqui na bicicleta, eu não notei nada ainda, porque todo dia eu ando de bicicleta. Tem vezes que eu ando até mais de uma hora, todo dia. Todo dia, todo dia. Mas tem gente aí que nem não andava, que já estão andando bem e tal. Deve ter sido defeito da bicicleta. Agora eu não notei, porque eu ando direto, todo dia. Olha, é interessante a gente ressaltar, apesar de a gente ter bastante relato interessante, benefício do exercício físico para esses pacientes, que existe também algumas barreiras. O profissional que vai fazer a gestão do exercício, ele tem que ficar atento às comorbidades. A própria doença renal crônica tem uma relação com a doença cardiovascular. E tem vezes que o paciente chega um pouco mais cansado, às vezes alguns dias sem diálise, às vezes desbalanceou algum parâmetro, que ele fica indisposto também. Então a gente tem que ter esse manejo, de ofertar esse exercício físico e também conseguir que ele seja estável. Existem algumas barreiras e a gente tem que, pouco a pouco, ir trabalhando elas, diminuindo, para que ele seja estável na prática de atividade física e melhore, consequentemente, a sua qualidade de vida. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou farmacêutico, aqui do Centro de Diálise de Ariquemes. E a gente vem falando um pouco sobre a atividade física, que o professor Yuri fez o trabalho aqui no Centro de Diálise. e percebe-se bastante os benefícios que os pacientes têm com essa atividade física. A atividade física, como um todo, ela auxilia no tratamento de qualquer enfermidade. Nós temos essa dificuldade com os pacientes crônicos, renais, até mesmo pelo tempo que eles ficam sentados na cadeira, na hora da diálise. E esse incentivo que ele deu, que ele fez aqui, está sendo percebido. Nós vemos, tanto quando combinado com o tratamento medicamento mentoso, quanto no resultado dos exames, a melhora desses pacientes com relação ao benefício do exercício físico. Ele melhora a questão da obesidade, diminuindo a gordura corporal, o paciente tem menos inflamações. Os pacientes que têm diabetes também são beneficiados. O índice glicêmico cai bastante. Então, são pacientes comuns aqui que nós encontramos na diálise. E tudo isso melhora. O exercício físico é muito bom e a gente acha bem proveitoso. O pessoal está gostando bastante desse incentivo, tanto aqui na diálise quanto com o paciente levar para fora do tratamento. Meu nome é Laudiana, eu sou técnica de enfermagem aqui no centro de diálise. O trabalho do professor Yuri, ele foi algo assim, no início, que teve um pouquinho de resistência por alguns pacientes, que eu observei, mas depois os pacientes começaram a gostar e queriam até fazer mais vezes. E outros pacientes que não estavam participando também quiseram participar. Eu observei que os pacientes relatou uma melhora em alguns aspectos relacionados ao exercício e também foi uma oportunidade para eles saberem a importância e levar isso também para fora daqui, praticar fora da diálise. Me chamo Bruno, sou técnico de enfermagem no centro de diálise, diálise química. E sobre o trabalho que o Yuri veio desenvolvendo, eu acho muito importante para a qualidade de vida dos pacientes. A maioria deles não sabia e não tinha essa percepção de quanto era bom, de quanto era importante a atividade física, praticar um exercício físico. Alguns até comentavam com a gente, nossa, eu estou me sentindo tão bem, tem me ajudado, minha rotina está melhor. Então assim, eu acho muito legal o trabalho que ele veio desenvolvendo, que é mais uma parte prática. Aqui a gente frisa muito a parte teórica, conversa, queixas, anotações. Mas aí o Yuri entrou com a prática e veio para ajudar bastante com o trabalho dos pacientes. Até para o nosso trabalho está melhor, porque os pacientes estando melhores, a gente tem menos trabalho lá dentro da sala. Então eu achei muito legal o trabalho que o Yuri fez nesses dias com a gente aqui. Meu nome é Thalissa Rodrigues Pereira, eu sou nefrologista aqui do Centro de Diálise de Ariquemes. A gente tem acompanhado o educador físico Yuri, ele está vindo aqui no Centro de Diálise há aproximadamente seis meses, realizar atividades físicas dos nossos pacientes. A gente tem aproximadamente mais de 150 pacientes fazendo sessões de hemodiálise e nossos pacientes para a gente é muito bom, porque melhora a qualidade de vida deles, reduz um pouco a monotomia de ficar na cadeira de diálise por três horas e meia, quatro horas. Além de melhorar também alterações psicológicas, fisiológicas e funcionais dos nossos pacientes. Então assim, acarreta essas vantagens, melhorando a pressão arterial, a frequência cardíaca, melhorando a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, que bom seria se todas as diálises tivessem esses profissionais para estarem atuando junto com os nossos pacientes. A gente vê que eles gostam bastante, sempre pedem. E assim, é muito importante, né? A gente está aqui para melhorar também a saúde e a qualidade de vida deles. E trabalhar em equipe é muito bom. É muito reconhecido, os pacientes reconhecem isso. E para a gente está sendo muito bom ele aqui. Espero que continue e que as outras clínicas de diálise vejam o quanto é benéfico para os nossos pacientes ter esse tipo de profissional na clínica. Sou Rosiele Alves Chiarato, presidente da Unidas, Sociedade de Educação e Cultura Limitada, que é a mantenedora da Unifaema, do Centro Universitário Faema. E hoje nós estamos dando uma devolutiva à comunidade que nos recebeu no projeto de pesquisa realizado entre o nosso Centro Universitário e com a tutela, a chancela do professor Iuri como pesquisa do doutorado dele. E diante disso, não posso me furtar da importância de dizer para vocês do quanto foi importante, de fato, observarmos já os primeiros resultados com a atividade física sendo executada durante as sessões da hemodiálise. Nós pudemos comprovar não só a melhoria da qualidade de vida, de humor, de resultados de exame dos pacientes e vocês poderão ver pelos próprios relatos, tanto da equipe de saúde que assistiu esses pacientes quanto dos próprios pacientes, o quão positivo foi essa experiência. Sem contar do ponto de vista científico que realmente traz aí, na aproximação da universidade, do nosso Centro Universitário com os serviços de saúde, a possibilidade de uma parceria frutífera, profícua para produzir dados em saúde de um quesito, de um tema que é tão pouco difundido ainda. Por que não fazer atividade física durante a sessão da hemodiálise? Talvez porque atrapalhe um pouco os serviços, porque gere um pouco mais de preocupação com esse paciente no atendimento, mas eu acho que a gente precisa pensar de fato quanto gestor de saúde, enquanto gestor de educação, no fruto de tudo isso. E o que é possível colher, né? Quais os frutos são colhidos não só pela ciência, mas pelo próprio paciente. E aí disso, eu acredito que desse trabalho a gente vai ter evidência, tanto científica quanto na prática, do quão benéfico ele foi. Bom, daí a gente consegue ver a importância das atividades de pesquisa e de extensão e a articulação da universidade com a comunidade, nesse caso com o Centro de Diálise. Gostaria de agradecer a Universidade de São Julio da Cidadeu, a instituição que eu faço doutorado, e a bolsa que me foi concedida também para estudar. Gostaria de agradecer ao Governo do Estado e ao Centro de Diálise de Ariquemes, que me possibilitou fazer esse trabalho, que autorizou que eu fizesse esse trabalho. Gostaria de agradecer ao meu grupo de estudos de ETAFs, que é coordenado pelo professor Ailton, onde a gente discute as atividades físicas e saúde. Gostaria de agradecer aos meus alunos de iniciação científica, que me ajudaram muito também no projeto, a todos os funcionários do centro, além do próprio Centro Universitário Unifaema, que me possibilitou fazer todas as atividades de pesquisa. Um agradecimento a todos vocês, em especial aos pacientes que compraram a ideia do trabalho, que participaram da minha atividade. E eu só tenho a agradecer, e espero que esse documentário sirva de experiência para outros centros que têm interesse em estar fazendo o exercício físico durante a diálise. Um grande abraço, até mais! Legenda Adriana Zanotto